e veja o perigo de estacionar caminhões próximo a linhas de alta tensão isso é um perigo para quem trabalha no campo pois seria uma péssima ideia abastecer veículos agrícolas próximo a uma linha dessa podendo causar uma grande tragédia então fica a dica de segurança pessoal compartilhe este vídeo com um amigo para que mais pessoas saibam desse perigo aqui o caminhãozão bruto ao brutão cargão mercedes as plataformas olha aqui ó tá bem embaixo da linha olha aí para vocês verem ao risco é que olha a indução disso daqui ó ouça um barulho olha aí ó como é arriscado na hora de fazer um abastecimento geral a faísca e os gases do combustível ocasionar uma explosão aí uma combustão espontânea aí pode tá vendo galera o risco que é foi bom vocês mostrarem aí eles falam que chegam aqui em costa no caminhão muitas vezes tá embaixo da linha nessas partes aqui e sem pintura e dá choque e ao barulho ó então fica a dica aí vamos o trampo aí tchau obrigado